Muito bem, vamos dar continuidade a essa benção do casamento, falando o que é o amor. No vídeo passado, falamos das sete palavras do grego, que são traduzidas por amor, não é? Que é Eros, Estroger, Eros o amor erótico, Estroger o amor companheirismo, filho o amor fraternal, Ágape, que é o amor de Deus incondicional e universal, Lúdicos, que é o amor descompromissado, que é aquele amor do só ficar sem compromisso, não é esse o amor verdadeiro do casamento, Prágua, que é o amor prático e falamos também da palavra Filatéia, que é o amor próprio. Vamos então agora falar o que é amor. Amar é uma decisão. Amar e se interessar sinceramente pelo outro, é isso que é, de fato, sempre focado no outro, no objetivo de amar. O amor é uma busca pela satisfação do ego, disse William Blake. O amor ou a abignação altruísta que o apóstolo Paulo menciona, também em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, e o amor jamais acaba. Outros definem o amor como uma estranha mistura de opostos, onde vai incluir afeto e raiva, entusiasmo e aborrecimento, estabilidade e mudança, restrição e liberdade. Costumam dizer que o amor é cego, e eu costumo dizer que o casamento é um par de óculos, aonde eles vão se conhecerem melhor. Quando eu dirijo o aconselhamento para noivos que vêm a mim e querem se casar, a primeira pergunta é por que vocês querem casar? Se eles respondem, porque nós queremos ser felizes, então a resposta é não casem. Porque ninguém casa para ser feliz, mas casa para fazer o outro feliz. Quando um casal, de fato, entende isso, que ao casar, a preocupação primária do marido é fazer a mulher feliz, e a mulher é fazer o homem feliz, e eles se preocupam um com a felicidade do outro, então é possível encontrar o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade. O mundo diz que você deve casar com quem você ama, porém a Bíblia diz que você deve amar com quem você casou. Você casou, agora deve amar. E esse é o maior paradoxo do amor. O amor, ele envolve três componentes, e vamos falar de cada um desses componentes. Três componentes do amor. O primeiro é a paixão. O paixão é o lado motivador do amor. É aquela paixão, porque você fica cego por aquela pessoa, aquela paixão que mexe com você. Você fica as endorfinas, os hormônios do amor na paixão, a pessoa fica toda feliz, parece que vê passarinho verde cantando. Normalmente, a pessoa que você se apaixona, com o tempo vai desapaixonar. Mas ele é o lado motivador do amor. O segundo componente do amor é a intimidade. Esse é o lado emocional do amor. E o terceiro componente é o compromisso. O amor envolve compromisso. Esse é o lado cognitivo do amor, o lado mais frio do amor. Mas é o compromisso que segura o casamento devido às lutas que surgem na vida. Vamos falar de cada um desses componentes. Primeiro, paixão. A paixão é uma sensação de arrepio na espinha, que nos impulsiona ao romance. A paixão é sensual e nos impulsiona também para o desejo físico de abraçar, de beijar, de sentir o corpo do outro. A paixão pode ser possessiva, alimentando uma fascinação que leva até a obsessão pelo outro, a ponto de ambos não suportarem mais ficarem separados. Nós podemos encontrar essa paixão no livro de Cantares de Salomão. Quando ele elogia o corpo dela, os seios, o pescoço, as pernas. Ali vemos uma verdadeira paixão. Vamos à intimidade. Não se pode desejar uma pessoa sem realmente conhecê-la. A intimidade tem a qualidade de conhecer qual é a sua melhor amiga, a sua alma gêmea. Todos queremos alguém que nos conheça melhor do que ninguém e, ainda assim, nos aceite da forma como nós somos. Queremos alguém que não esconda nada de nós. Por isso, na intimidade deve haver a sinceridade, alguém que nos confie os seus segredos mais íntimos. A intimidade preenche o desejo em nossos corações de proximidade e também de aceitação pelo outro. Vamos ao terceiro ponto, o compromisso. O compromisso olha para o futuro, que não pode ser visto e promete que vai estar presente até que a morte o separe. O compromisso cria uma pequena ilha de certeza nas águas revoltas da incerteza da vida. O compromisso protege o amor quando a chama da paixão enfraquece e somos surpreendidos por momentos turbulentos e impulsos ameaçadores. O lema do compromisso é Eu amo você pelo que você é e não por causa daquilo que você faz ou sente. Paixão, intimidade e compromisso são os três ingredientes do amor. A paixão, o ingrediente quente. A intimidade, o ingrediente morno. O compromisso, o ingrediente frio dessa receita do amor. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 244 pastas com mais de 7.050 vídeos para você. Des 16.060 vídeos para você.